Plankton Sul apresenta o ADP Sorb Turfa, um produto brasileiro certificado pelo Ibama para remediação de vazamentos de poluidores em desastres ambientais. O ADP Sorb é um produto inovador, criado a partir de resíduos vegetais de florestas renováveis e aditivos especiais 100% naturais e biodegradáveis. Composto por materiais orgânicos não tóxicos, nosso produto é altamente eficiente, sorvendo 100% os hidrocarbonetos, o que significa uma absorção total dos derivados de petróleo, óleos vegetais e animais. Desenvolvido com tecnologia de ponta, a Turfa da Plankton é o único produto que, quando aplicado sobre a água, não absorve a molécula de H2O, o que o torna muito mais eficaz, pois a solidificação e flutuação do poluente facilitam sua remoção. Perfeito para desastres hídricos e sobre o solo, o ADP Sorb tem capacidade de absorver 3 vezes o próprio peso, trazendo os melhores resultados e tomando todos os devidos cuidados com o meio ambiente. A Plankton Sul preocupa-se permanentemente com o controle de qualidade e mantém uma equipe técnica qualificada. Vários testes exigidos na certificação do ADP Sorb como remediador do meio ambiente junto ao Ibama comprovam sua eficiência e aceitação no mercado. A Plankton Sul distribui o produto por todo o Brasil, onde é amplamente utilizado em petrolíferas, hidrovias, rodovias, portos, indústrias, postos de gasolina e laboratórios no Brasil e no mundo. Nosso objetivo? Preservar o meio ambiente e promover uma qualidade de vida sustentável. Saiba mais em www.planktonsul.com.br